Essa diferença você não pode deixar de anotar, mas é o mesmo que porém, mais com I da ideia de soma. A, V separado com A é aquela ideia de comparação, já A, V com H é o mesmo que T. A gente junta uma profissão, tipo FDI, a gente separado é nós, mal com U pode ser substituído por bom e mal com L por bem. A com H é sempre ideia de passado, o A é ideia de futuro. Haja com H é do verbo haver, haja com A é do verbo agir. Traz é do verbo trazer, e traz com S é a parte posterior. Obrigada quem fala são as mulheres, e obrigado quem fala são os homens. Dica interessante, né? Compartilha e segue aqui para mais dicas.